Tá aí, se nesse momento eleitoral o que a gente tem que entender é que as nossas escolhas refletem quem nós somos, como nesse vídeo. As nossas escolhas são o nosso reflexo. A gente olha quem você escolhe e vê você. Qual o teu espírito? Então, não deixa de ser um momento de muita, muita, muita auto-revelação. As pessoas se expressam. E quando o clima de fanatismo toma conta, então isso se torna de uma intensidade histérica e histriônica. Mas, não se engane, esse é um momento de psicanálise coletiva. É um momento sócio-psicanalítico que a gente está vivendo. Pelas manifestações que são extremas, que são a expressão do que há de mais primitivo nos indivíduos, é o que nós estamos assistindo, a gente vê o que eles escondem cotidianamente e que está reprimido dentro deles, em alguns casos, em outros casos, está guardado naqueles que têm as suas escolhas, mas que fazem isso de modo equilibrado. Agora, quando é de modo desequilibrado e fanático, você vê bem o que estava reprimido, o que estava agasalhado, o que estava vestido de muitas coisas, inclusive de crente amoroso e piedoso. Mas, nessa hora, você vê quem é amoroso, quem é piedoso, porque essas escolhas refletem, e nesse momento refletem mais profundamente, quem nós somos.